Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Sistema Nervoso I, Neurônios, Sinapses e Sistema Nervoso Central. Durante a evolução do ser vivo, vimos que os primeiros neurônios surgiram na superfície externa do organismo, tendo em vista que a função primordial do sistema nervoso é relacionar o animal com o ambiente. Dos três folhetos embrionários, o ectoderma é aquela que está em contato com o meio externo do organismo e desses folhetos que se originam o sistema nervoso. Então é daí que se origina o nosso sistema nervoso. Seu cérebro, nosso cérebro é um órgão muito importante do nosso corpo. Ele controla tudo o que a gente faz, nossos movimentos, nossos pensamentos e até mesmo as nossas memórias. Muitas vezes, eles agem diretamente, mas podem controlar pequenas quantidades de substâncias químicas do sangue, que por sua vez, tem um forte efeito sobre outra parte do nosso corpo. Então aqui a gente tem a morfologia do nosso cérebro. Então vocês têm aí toda a morfologia do nosso cérebro, como que ele é e como que ele é representado. Vale ressaltar que o ser humano apresenta o sistema nervoso mais complexo de todos os seres vivos, sendo composto pelo sistema nervoso central e os nervos periféricos, que servem todas as partes do corpo. Os animais invertebrados possuem um sistema muito primitivo. Uma esponja, por exemplo, não tem nervos, são aneuromiários. Os crinidários possuem uma rede espalhada de células nervosas que formam um sistema nervoso difuso, enquanto os plateumintos apresentam um sistema ganglionar, com glândulos cerebrais e um par de cordões nervosos. As minhocas apresentam uma disposição semelhante, que consiste em nervos laterais, que se ramificam em cada segmento do corpo. Nos incertos, o ganglio cerebral forma um cérebro rudimentar, que controla as diversas atividades. E o cérebro do ser humano, então, do homem, ele é o cérebro mais bem desenvolvido. Então vamos passar a estudar os neurônios que nós encontramos no nosso cérebro. O neurônio é uma célula nervosa, que é bloco de construção básico do nosso sistema nervoso. Os neurônios são semelhantes às outras células do corpo humano, de várias maneiras, mas existe uma diferença fundamental entre elas e as outras células. Os neurônios são especializados em transmitir informações para o nosso corpo. Essas células nervosas, altamente especializadas, são responsáveis por comunicar informações em ambas as formas químicas e elétricas. Existem também vários tipos diferentes de neurônios, responsáveis por diferentes funções do nosso corpo humano. Então os neurônios realizam essas funções. Essa é a célula do neurônio, para a gente aprender a morfologia dela. A gente tem mitocôndria, o corpo, o dentrito, o núcleo da célula, a bainha de milenma, o nado de randier, as células chan e a taxonia axonial. Então os neurônios são células nervosas ou neurônios, são especializados na propagação de impulsos nervosos. Com a estrutura dessas células, é formado então pelo corpo celular, dentrito e expansões do corpo celular, axônio, telôndros, ramificações terminais dos axônios. Então esse é os neurônios. E a sinápsia? Sabemos que os impulsos nervosos devem passar de uma célula para outra, que ocorra a resposta de um determinado sinal específico que nós queremos. Para que isso ocorra, é necessária a presença de uma região especializada, que se recebe o nome de sinapse. Então a gente tem aí a região da sinapse, e a região entre os terminais axônicos, os neurônios, e a superfície de outra célula, que pode ser um outro neurônio, um músculo ou uma glândula. As mais comuns são sinapses entre um neurônio e outro neurônio, e entre um neurônio e uma fibra muscular, neuromuscular. Por meio de impulsos nervosos, há liberação, mediadores químicos, que atravessam a sinapse e podem excitar ou inibir a célula seguinte. São medidores químicos ou neurotransmissores, a acetilcolina, a adrenalina, a noradrenalina, a serotina e a dopamina. Ok? Então essa é a sinapse. E o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é uma divisão do sistema nervoso, e ele é composto pelo encéfalo, que é composto pelo cérebro, cerebrelo e bulbo, e pela medula espinhal. Então vamos estudar o... Nós temos aqui o nosso cérebro, como exemplo morfológico para vocês aprenderem as partes dele. Então vamos estudar o encéfalo, que está o cérebro, o cerebrelo e o bulbo. Então vamos. No encéfalo a gente encontra o cérebro, que recebe os estímulos dos órgãos, dos sentidos, controla a musculatura esquelética voluntária e é responsável pela memória e pela inteligência. O cerebrelo controla os movimentos do equilíbrio do corpo. O bulbo regula os batimentos cardíacos e a respiração. E a medula espinhal? A medula espinhal é uma extensão do cérebro, entendendo-se na base do crânio até o longo das baixas costelas. É uma haste do tecido cerebral, como um pequeno canal passando através de todo o seu comprimento. Toda a medula é coberta por membranas, tal como o cérebro. E é também banhada por dentro e por fora, com o mesmo líquido protetor do nosso cérebro. Então aqui a gente tem a morfologia da nossa medula espinhal. E os órgãos do sistema nervoso central são protegidos por três membranas, formadas por tecidos conjuntivos. As meninges e pelos ossos do crânio e da coluna vertebral. A meninge mais externa, denomina-se duramater. A intermediária aracnoide, semelhante a uma teia de aranha, e a membrana mais interna, que permanece em contato direto com a massa nervosa, chama-se de piamate. Entre a aracnoide e a piamate, há também o interior das cavidades do sistema nervoso, círculo líquido cefalo-raquidiano, que funciona como proteção complementar do encéfalo e da medula, amortecendo os choques mecânicos, como no caso de uma batida de cabeça. Então, isso que nós estudamos foi o sistema nervoso 1, neurônio, sinápsia e sistema nervoso central. Vale lembrar que o cérebro é um órgão fundamental para que os vertebrados possam realizar os movimentos, que requerem um maior equilíbrio, como voar, subir em árvores, nadar. Uma árvore poderá perder a capacidade de voar se sofrer uma lesão no cérebro. No caso dos seres humanos, percebe-se que as bebidas alcoólicas atuam nas funções cerebrais, fazendo com que ocorra perda de controle de movimentos no corpo, o que pode ser muito perigoso. Então, pessoal, essa foi a aula de sistema nervoso 1, neurônios, sinápsia e sistema nervoso central. Obrigado por assistir. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.